E o Big Brother Brasil 22 já tem sua data de estreia, que vai ser no dia 17 de janeiro. Mas o público é mesmo saber sobre os participantes da nova edição do reality. E apesar de muitos nomes de artistas circularem entre os mais cotados para entrar no programa, a produção ainda está na fase de seleção, etapa que acontece nos estúdios Globo. E de acordo com o site Observatório da TV, do portal UOL, nenhum nome foi confirmado ainda. O que se sabe é que os famosos do grupo Camarote e os Anônimos, classificados como Pipoca, serão anunciados todos juntos no dia 11 de janeiro, a menos de uma semana antes da estreia do programa. Além da data de estreia e do anúncio dos participantes, a emissora também liberou a previsão para o término do programa, que esse ano terá Tadeu Schmidt pela primeira vez no comando do reality. A data prevista para o encerramento do reality é 21 de abril, ou seja, totalizando 95 dias de programa. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para assistir o BBB22. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui do canal e se inscreva se você não é um inscrito, que a gente só está vendo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva.